Bandida, ela é bandida Só quer os menores que tem que ter E tá no cantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo Doida pra fuder comigo porque eu tô de pico Tô com vários balão pra marolar De peça na cinta e já são mais de onze Quando eu avistei ela passar Cês que gostam de bandida eu conheço de longe Letícia, Letícia Quer sentar por menor que porta só pente de pinta Letícia, Letícia Não pega mais bandido do que a própria polícia Letícia, Letícia Quer sentar por cinco que porta pente de pinta Letícia, Letícia Não pega mais bandido do que a própria polícia Bandida, ela é bandida Só quer os menores em que trafica E tá no cantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo Doida pra fuder comigo porque eu tô de pico Tô com vários balão pra marolar De peça na cinta e já são mais de onze Quando eu avistei ela passar Cês que gostam de bandida eu conheço de longe Letícia, Letícia Quer sentar por menor que porta só pente de pinta Letícia, Letícia Não pega mais bandido do que a própria polícia Letícia, Letícia Não pega mais bandida do que a própria polícia